Não escolhe fazer rap não, o rap me escolheu porque eu aguento ser real Como se faz necessário, tiozão, uns rima por ter talento Tô com essa sorte que nunca foi ouvido, os esquecidos lembram de mim porque eu lembro dos esquecidos Aí tipo embaixo a toda rua, só de ver o brilho no meu olho os falsos já recuam Mas você me pede de novo, gritando que tá pronto, eu me pede, pegou dinheiro igual puta, faz conto aqui Dê-me um confronto em si, me dá um desconto aí, caminho nas calçadas eu sempre, nunca te vi Enquanto os otários se acham, os valores se perdem, sobra pra quem tem falta, eu sei isso, pra mim não serve Não mano, eu tô com o Zé me panguando, montando as trecas, eu e os moleque tamo tampando Olhando a lei, o bagulho eu sei, já que o rei não vai virar humilde, eu vou fazer humilde via rei Entenda nesse instante, essa cerimônia vai pro começo, no retorno do império achante Ataparizou a voar como tampões de guerra, meu exército, marchou pelas ruas de terra Pra tirar a medalha dos canalhas, senhora boa, triângulo, remo pra nós Nós quer mulher sim, quer um dia também, quer ver todos pequenos lá, vivendo bem Só quer ir pra minha luta, vai além, quem pensa é pequenininho Não só semane de alquim, não só salem da lama, você caiu quando vim, confundiu respeito e fama Na minha cabeça, não existe equilíbrio com a pena, o jogo é sujo, toca é a parte, ele é rabelo Vista e faz o caminho, meu caminho, ele é qualquer dinheirinho que vai tirar o futebol Vista e faz o caminho, seu carrega na mente, tio, levanta a sua mão, puxa a rede no Brasil Na pista, pela vitória, pelo triunfo, conquista, segue pela glória, puxa o meu truco e ae Na rua é dói, isso dói, isso dói Na pista, pela vitória, pelo triunfo, conquista, segue pela glória, São Paulo Não só semane de alquim, não só semane de alquim, não só semane de alquim, não só semane de alquim Milhares, olhares, vitória, socorro na esquina, no morro a fila anda, a caminho na guilhantina Várias queimas de alquim, de áraga, com a fome, não há muito anos, corpo de quem não tem sobrenome Eu vi os próprios olhos, a fudeira do jogo, conclusão, muito pulso, ainda vai pegar fogo Ae, todos os falogueiros têm em si, motivação, prazer E se a maioria de nós partiu, se tu arrepende, a porra do congresso tá me chamando faz tempo Eu nasci, junto da pobreza que enriquece o enredo, eu cresci, alto, pulando e vira, homem mais cedo Já me siga, teu aluno presente, segue com o dono, garrafa de frio, nas costas dos negrinhos Não vim pra trair minhas convicções, em nome das ambições, arrebatar frutidões, adiluir meus detrões Mas não, eu podia, e se eu fizesse eu vendia, mas fosse o Brasil, não vim pensar o que ninguém seria Se o rap se entregar, tua terra vai ser o teu, se o general tá aqui já Nem mais de mim, não é gaique, nem eu, 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 nem eu faço Eu, se eu errar, o teu, ser em si é consequência, a capa do ar, o fim da ponta, fazeria, a praia e a base Já escrevi rap com as ratas zano, passeando em volta, tio Contreira na telha, tremendo de frio Quantos ainda morrem assim, não vi quem viu? Meu, cês ainda querem mesmo ser mais um antes que eu? Faz um sinal de paz assim, São Paulo Deus abençoe esse momento, certo, mano? A luta por igualdade não é um sonho A luta pelo fim do racismo não é um sonho E a gente segue aqui por isso, certo, mano? Na pista, pela vitória Pelo triunfo, conquista, se é pela glória Usa o meu truco e aí Na pista, pela vitória Pelo triunfo, conquista, se é pela glória Usa o meu truco e aí Na pista, pela vitória Pelo triunfo, conquista, se é pela glória Usa o meu truco e aí Na pista, pela vitória Na pista, pela vitória Pelo triunfo, conquista, se é pela glória Usa o meu truco e aí Na pista, pela vitória Pelo triunfo, conquista, se é pela glória Usa o meu truco e aí Pra vitória Pelo triunfo, conquista, se é pela glória É louco! É louco! É louco! É louco!